Estamos aqui junto ao Santuário de Nossa Mãe, a Invencedora, três vezes admirada de Schoenstatt, em nossa cidade de Jacarezi. Junto comigo está a coroa que será colocada na fruta de Nossa Mãe no dia 13 de junho, agora domingo. A programação começa às 9h30, com a celebração festiva da entrega espiritual da coroa, que foi conquistada por nossa família de Schoenstatt, das dioceses de Jacarezinho e Ourinhos, durante um ano. Nós convidamos a todos para estarem aqui, às 9h30, dia 13 de junho, quando começamos essa programação festiva, teremos o Santo Terço, a bênção do Santíssimo, e às 2h30 da tarde, teremos a celebração festiva e coroação de Nossa Mãe. A Santa Missa será presidida por nosso bispo diocesano, Dom Fernando, e concelebrado por todo o nosso clero, aqui de nossa diocese de Jacarezinho, e também sacerdotes da diocese de Ourinhos. Você está convidado a participar conosco, desse dia festivo, em que a Mãe receberá pelas mãos de seus filhos, a coroa, sinal de nosso amor e de nosso reconhecimento, de seu poder maternal e leal, que Jesus ficou vivendo. Seja bem-vindo ao nosso Santuário de Graças e participe conosco. E aí E aí E aí